Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês como aumentar a precisão da mira em jogos FPS no Duck Station Então eu fui jogar recentemente o 007, esse aqui o mundo não é o suficiente E toda vez que eu vou utilizar a mira para acertar umas câmeras por exemplo, na primeira fase tem as câmeras para acertar Há uma dificuldade enorme para você acertar o ponto que você quer tirar Então por causa disso eu resolvi procurar algumas configurações para ver se ajudava nisso e acabei encontrando aqui, então resolvi mostrar para vocês Então o que vocês vão fazer, vocês vão em configurações, isso daqui é para jogos FPS Tem que testar em outro também, com outros jogos, porque para mim ele foi bom para o 007, o mundo não é o suficiente Que é um FPS aqui, um FPS misturado com Stealth Então para mim foi bom isso aqui O que vocês vão fazer, vocês vão lá em controles O que seria interessante vocês fazerem, seria interessante vocês criarem um novo perfil Vocês vêm aqui por exemplo, a cria um novo perfil lá, 007 controles por exemplo Aqui, vocês vão ok, aqui ele vai pedir para vocês se você quer já carregar as configurações anteriores Ou se você quer criar um do zero, se você clicar em não você vai começar do zero Você tem que configurar todos os botões de novo Se vocês clicarem sim, vocês vão carregar uma pré-configuração Lembrando que vocês tem que configurar tudo de uma vez só Então não tem como você fazer metade depois e mexer de novo Caso vocês queiram mexer de novo, tem que começar do zero de novo Essa configuração do controle aqui do DuckStation é o pior que tem dos emuladores Porém é um emulador muito bom, mas tem esse defeito aí Então no meu caso eu vou carregar algumas configurações pré-definidas Então se a gente clicar aqui em porta de controle analógico Repara que tem alguns botões já aqui que estão configurados Aqui está zerado, aqui, aqui Aí o que vocês vão fazer, vocês vão lá em Primeiro a gente vai Deixa eu ver aqui Em configurações E aqui na sensibilidade do analógico Por padrão Ele fica 200% No meu caso, aqui eu coloquei 25% já resolveu Mas de vocês aí, se não resolver, vocês podem colocar menos Ou seja Quanto menos vocês colocar Menos a mira vai andar Porque as vezes você dá um toquinho só A mira vai lá do outro lado da tela Aí você não consegue acertar o ponto que você quer Aí quanto mais você diminui Mais vocês vão ter que segurar o analógico Para ele, para a mira Tipo andar um pouquinho assim Andar poucos pixels na tela É mais ou menos assim que funciona Tentando explicar aqui para vocês Aí vocês colocam 25% Aí vai ficar aqui, 007 controles Desse jeito aqui já vai carregar no jogo Não, vocês tem que vir aqui Carregar perfil Vocês vem carregar perfil Aí vocês clicam em sim Aí aqui ele muda para compartilhado Mas isso é normal E eu até descobri isso Demorou um tempão Então estou contando aqui para vocês Para vocês economizarem tempo aí Beleza? Aqui embora esteja compartilhado O perfil que está carregado É esse daqui 007 controles Inclusive até posso vir aqui e carregar de novo Aí vocês vão fazer também É interessante também que vocês Resetem o jogo Porque Esse controle aqui é muito confuso Do Duck Station E as vezes ele confunde muito a cabeça da gente Então a configuração dele é uma bosta Aí o que vocês vão fazer? Beleza? Fez aqui, fechou Agora é só carregar o jogo Que ele vai carregar ali Com a mira mais precisa Tá? E é isso aí então Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Vou miscando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Beijo do nego Beijo do nego